Música Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da Befeitora Joana de Angelis e hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre o self e o processo de individuação. E nessa aula vamos falar sobre o servo da psique, o ego. Falamos sobre o Senhor, é o self, e hoje vamos falar sobre o servo da psique, é o ego. Para iniciarmos, vamos trazer o pensamento da Befeitora Joana de Angelis no livro Vida, Desafios e Soluções. Ela nos diz assim, A pequena parte da psique é autoconsciente e se identifica consigo mesma, é o eu e se conhece na condição de ser, é a parte pequena de nós e se apercebe das coisas e ocorrências, a personalidade, uma visão e seja detectada pela consciência. Então nós já falamos desse assunto, sobre o ego, sobre a formação dessa estrutura. Quando nós vamos atingindo o grau, vamos dizer assim, da evolução dentro da questão humana, nós adquirimos ali um centro, e esse centro é um centro menor da consciência. Então nós vamos tendo consciência do eu, do nós, ali, da identidade, vai formando o ego. E esse ego é o servo da psique, é ele que vai estar vigiando e vai estar ali controlando tudo e chegar na esfera da consciência. Tudo que é consciente para a pessoa, para a pessoa humana, é o ego e toma contato com esses conteúdos e vem para a consciência. Então, o ego é o servo da psique, é ele que vai controlar, é ele que vai ordenar todas as informações e entram na questão da consciência humana. Só que ele está a serviço do Espírito e ao Senhor. E muitas vezes nós reencarnamos e não temos essa consciência maior e achamos que estamos sob o controle de tudo que acontece na nossa esfera mental. E não é bem assim, pois muitas coisas que vêm para a nossa consciência e encarnados, o Senhor, ele manda isso, ou seja, o inconsciente profundo e é o próprio Espírito, vai mandando essas informações. E o servo, e é o ego, tem dificuldade às vezes de lidar com todas essas situações. Então, por isso é importante a gente aprender tudo isso. Porque esse não-ego, ele vai ficando fechado sobre si mesmo e aí vai gerando o que nós chamamos de egoísmo, ou seja, o ego voltado para si, para os seus próprios interesses. Então, ele não se coloca como servo e se coloca como Senhor. Ele é ser servido a todo momento. E aí é onde entra o conflito. Porque a pessoa, a personalidade, veio a esse mundo para servir, como disse Jesus. Vamos prosseguir para que a gente possa entender. Trazendo o pensamento agora do doutor Augustave Jung. Jung nos diz assim, o ego funciona como centro, sujeito e objeto da identidade pessoal. Ele é o centro, mas não é a totalidade. E o Jung vem afirmando isso. Nós reanamos esse mundo, nós vamos ganhar um nome, temos um corpo, temos uma imagem, formamos ali uma personalidade, a pessoa. Nós não somos somente o nome, a imagem, a pessoa. Somos algo muito maior. E aí, estamos a serviço do Espírito, pois somos Espíritos na nossa essência maior. Mas a pessoa, ainda imatura, não compreende isso. E aí o ego, a pessoa, a personalidade, se coloca como Senhor. E acha e é dono dos próprios mecanismos mentais, dos próprios processos, das suas emoções, dos seus sentimentos. E é onde vai descobrir da pior forma possível, pois vai perceber e não tem o controle do próprio psiquismo, pois quando ele se coloca como Senhor, ele perde o controle. E quem está no comando é o Espírito. O ego é somente um servo. Vamos, trazendo agora o pensamento do Espírito Hamed, no livro A Imensidão dos Sentidos, ele nos diz assim, Se fosse possível ontarmos a uma semente de laranja e nela existe a própria laranjeira, talvez ela duvidasse ou não aceitasse. Quanto mais ampliarmos a consciência do que somos, maior será a nossa espiritualização. E Hamed nos traz dessa forma simples, para que a gente possa entender. O ego é como se fosse ali uma sementinha. E essa semente não tem a condição de entender e ela está ligada a algo maior. Então, quando nós começamos a pensar assim, quando começamos a entender e a compreender assim, nós começamos a ter mais prudência com as nossas atitudes, com a manifestação do que somos. Então, como pessoa, nós devemos olhar para dentro de si e começar a procurar entender em somos. Por que estamos nesse mundo? Como disse o Cristo, o meu reino ainda não é daí. E ainda não reina a vontade do Espírito. Somente as vontades egóicas, os interesses pessoais, a prepotência, a arrogância, ainda é muito forte dentro de nós, pois nós ainda servimos ao ego, ao egoísmo, e não ao Espírito, ao altruísmo, à coletividade, à solidariedade. É aí onde entra o grande conflito da humanidade, dos seres humanos e reencarnados nesse mundo. Vamos prosseguir, trazendo ainda o pensamento da benfeitora Joana de Angelis, no livro Em Busca da Verdade. Ela nos diz assim, o ego deve estruturar-se para adquirir consciência da sua realidade, não conflitando com o self, e o direciona, une a maneira de libertar a sombra. Aí é muito profundo e a benfeitora vem nos dizendo, pois nós como pessoas devemos ganhar maturidade para ter essa consciência da realidade do que somos, pois toda vez que nós entrarmos em conflito com a essência divina e habita em nós, nós vamos dar vazão aos impulsos da sombra, ou seja, a sombra, como nós já estudamos, são todas aquelas situações mal trabalhadas, aquilo que nós não vivenciamos direito, aquilo que tropeçamos, e nós escondemos tudo isso lá no inconsciente. E todas essas energias se manifestam. Não dá para apagar, não dá para esconder. E aí o ego precisa lidar com todas essas situações. Vamos trazer o pensamento agora do analista Alvin Hall para que a gente possa refletir sobre esse assunto. No livro Introdução à Psicologia Jungiana, Alvin Hall nos diz assim, Embora ou upe uma pequena parte da psique total, o ego desempenha a função básica de vigia da consciência. Essa é uma função básica de nós seres reencarnados, nós temos uma personalidade, formamos ali a nação essa personalidade. E um dos atributos do servo e ao ego é a função básica de vigilância. Jesus já havia nos alertado sobre isso. Ele pedia para vigiarmos e orarmos. E a vigilância é para consigo mesmo. É vigiar o que nós pensamos, vigiar o que nós sentimos. Mas nós não temos esse hábito e deveremos desenvolver esse hábito saudável. Às vezes, por vezes, vem pensamentos, formas, pensamentos, imagens na nossa mente e nós nem sabemos como chegou aquelas imagens. Pode ser imagens, pode ser pensamentos lá e o self está enviando para o ego tomar consciência disso. Pode ser pensamentos de outras mentes e estão encarnadas ou desencarnadas. Nós precisamos parar para ter essa vigilância com a nossa vida mental. Pois, se o pensamento teve acesso na nossa mente, é por ear ali o terreno propício para Ilo. Muitas vezes nós falamos assim, ah, eu estou pensando tal coisa, estou imaginando isso, mas como disse o Cristo, aonde estiver ali o Adave, se ajuntarão as águias. Ou seja, se vem pensamentos de maldade na nossa cabeça, se vem pensamentos maliciosos na nossa cabeça, é porque existe um amplo para isso. Se existe, como a gente fala, numa linguagem mais vulgar, se existe os urubus ali sobrevoando a anissa, é porque há algo estragado. Então, nós precisamos vigiar o nosso terreno espiritual. E o ego, o servo da psique, o ego, tem essa função base, a de vigilância. E aí é onde entra a autoanálise, pois nós precisamos nos observar. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou falando assim? Porque todas as vezes, e eu me encontro com determinadas pessoas, estou em determinados ambientes, o meu pensamento e o meu comportamento muda. Então, eu preciso me autoanalisar. Esse é o papel da vigilância. E aí, Jesus também observa e precisamos orar. E o orar, não é ele hábito e nós aprendemos mainal, automático. orar é elevar os pensamentos para o Criador, pois nós temos essa condição como criaturas, pois nós temos a essência divina em nós. Então, quando nós estivermos assim, com esses pensamentos baixos, rasteiros, ele pediu para nós, para que a gente possa elevar o padrão do sentir, do pensar. Esse é o processo de vigilância e de oração e muitas vezes nós falhamos e falimos dentro desse atributo tão base, como nos diz aqui a leitura do ego da pessoa. Vamos prosseguir, trazer agora o pensamento de outro analista e um guiano, James Hollis, no livro A Sombra Interior, James Hollis nos diz assim, o inconsciente constitui um governo obscuro abaixo do trono polido da investidura do ego. Vamos prestar atenção nessa afirmativa de James Hollis. Então, quem é o governo? O governo é o inconsciente. Nós sabemos que o inconsciente é o próprio espírito, o próprio self. Então, nós somos tudo e nós já vivemos e já manifestamos, não só nessa internação, como em muitas e muitas outras. E toda essa bagagem, vamos dizer assim, espiritual, somos nós, faz parte de nós. e o espírito self e governa tudo isso. Mas, existe um trono polido, como ele nos diz, e o ego se intitula o senhor da psi. A pessoa acha e ela está no controle dos próprios dos próprios atos, dos próprios pensamentos. E aí vai perceber que não está no controle. Se nós nos colocarmos como senhores da nossa vida psíquica, nós vamos perceber que nós não estamos no controle. Pois quem está no controle é o ser essencial, é o espírito. Então, precisamos compreender todo esse mecanismo íntimo, o mecanismo da nossa própria estrutura como alma e somos. Pois, onde estamos reencarnados, os benfeitores nos ensinam e nós vamos ali estruturando a nossa alma, o nosso psiquismo. Então, nós temos um centro menor e é o ego, ele é o servo, nós temos um centro maior e é o self, é o espírito e desses dois centros preciso entrar em comunhão. Eu, como pessoa, devo olhar para mim e dizer no fundo da minha alma, eu nasci para servir, eu estou aí para atender a vontade interna, para atender a vontade do espírito e não os desejos egóicos, os desejos do ego. É um processo difícil, pois nós estamos viciados em dar vazão aos nossos interesses, aos nossos impulsos. E quando nós firmamos o nosso propósito e falamos para nós mesmos, eu vou mudar a forma de me relacionar com a vida, aí nós vamos perceber a dificuldade, pois nós queremos fazer algo e aí vem um desejo e nós fazemos o contrário da ilus e nós gostaríamos de fazer e aí entramos logo no sentimento de culpa, ficamos nos martirizando e falamos e não gostaríamos de fazer e o estamos fazendo e aí como disse Jesus, Jesus veio trabalhar isso conosco, ele olhava para Adão e falava assim, os teus pecados estão perdoados, vai e não volte a errar mais, não peres mais, pois o que foi feito, foi feito, não dá para ficar se martirizando mais, é daí para frente, foi assim e o Cristo nos ensinou. e possamos então ser servos do Espírito e não servos dos prazeres mudanos e Jesus nos inspire e o alto nos oriente também e os benfeitores continuem nos iluminando e assim seja, graças a Deus. Amém. 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 Amém.